Eu não sei, sei que tu planeas Que na outra pista perdoeste a sua filha Andares bem por as 66 Se menea de Chicago a estadia De todos me miras, mas também podras ser Andares bem por as 66 Mas por São Luís, abaixo está a visão Ciudad de Oklahoma é tão bonita Quero pegar a manila na luz Via México Braxas, Arizona, no olvides o nome Grandes ondas rompen En San Bernardino, yeah Eso no podras ser En ese viaje, mucho más podras ser Oh, 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 oh Agora fiel por as 66 Vestas Jano, sim! Sei que tu planejas ir Tente de lutar Por tu paisa de lo dejes E a lá estar sufrido Por tu cara no Adanque Por la sesenta e seis Por la sesenta e seis A CIDADE NO BRASIL